Cruzeiro é o campeão da Superliga, busca o bicampeonato, o Volta Redonda faz a melhor campanha desde que foi criado. No ano passado ficou na nona posição, desta vez veio para as quartas de final e agora sonha um pouco mais alto tentando chegar também a semifinal. Vamos lá, tá começando o jogo, é o primeiro sete, saque do Felipe. Rodrigo, bola rápida com o Giovani, já caiu a primeira bola do Cruzeiro. 13 a 10, vantagem para o Cruzeiro no placar é o primeiro sete, Vini. Olha a bola levantada para o Leal, não deixou, caiu o Daniel, Rodrigo, chamou o Ezinho, na largada a bola pingou. Pinga na quadra, que veneno do Ezinho. Que experiência, das 18 edições da Superliga, ele participou de 16, ele é tetracampeão da Superliga defendendo o Minas. 24 a 22, com o William no saque, Canuto, Rodrigo, tá difícil para o Leozão, bloqueio, chegou e ele botou no chão. Fugiu do bloqueio. Sétimo ponto do Leozão, é disparado o principal pontuador nesse primeiro sete. E o Douglas Cordeiro e o Wallace tentam entender o que deu errado, né? Os dois estavam juntos na bola, no bloqueio. Mesmo assim, a bola passou. 24 a 23. Canuto. William. Vai terminar agora, Douglas Cordeiro. Manda a bola. Bola de Angelinho de Alves Carvalho. Dentro. Deu a bola dentro. Primeiro árbitro. Deu a bola dentro. Foi o juiz de mim, Rogério. Deu a bola fora. E termina o primeiro sete. 25 a 23, numa bola milimétrica do Douglas Cordeiro. Olha aí de novo. Na linha. Na linha. O Leal vai sacar. Leal, jogador com passagens pela seleção cubana. Jogador com o melhor aproveitamento no ataque nessa Superliga. Olha o saque. Que bola pegou o Alex. Rezinho contra o bloqueio triplo. Subiu a parede do Cruzeiro. Normalmente, depois de um bom saque, a chance do bloqueio aparecer é muito maior. Foi o que aconteceu nesse ótimo saque do Leal. O Leal, que é vice-campeão mundial de vôlei com a seleção cubana. A torcida do Cruzeiro incentiva o Leal. Novo foguete. Novo foguete. Como é que pega essa bola do Leal? É o melhor sacador da Superliga. Já foi o melhor sacador da Liga Mundial, por exemplo. Cruzeiro perto de fazer dois sets a zero no jogo. Leozão. Felipe. William escolheu o Leal. E o Leal bota mais uma no chão. Uma cravada do cubano Leal. Com o braço forte do cubano, o Cruzeiro faz dois sets a zero. Sai o Leal. 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 É boa chance para o Maurício, para o Ezinho, para o Ezinho. Vive um grande momento no sete, o volta redonda. Abre três pontos agora. Leozão. Leal. Usa todo o tempo do mundo para sacar. William. Wallace. Ezinho pegou. Tenta devolver a bola o Daniel. Fez milagre o Daniel. William. Wallace. E ele bate para fora. Bate para fora o Wallace. O sete é do volta redonda. 25 a 20. Olha o que o Daniel fez no meio do ponto. É coisa de cinema. Com o pé direito, manteve a bola viva. Olha lá. Impressionante. E na sequência, o Wallace jogou para fora da quadra. Jonatas. E essa bola? Para fora. Olha que eu tenho lá as minhas dúvidas também. Outro lance muito difícil para o GDL. E foi com uma convicção tamanha. Olha lá. Para você em casa, para o Marco Freitas. Como eu falei, pegou a linha. Bola boa. Rogério Luiz, Henrique Coutinho, segundo o árbitro da partida, chegou a dizer aqui à mesa que estava com dificuldade realmente para ouvir o som da campainha quando os técnicos pediam tempo. Tamanho o barulho. Recepção errada do Alex. Leozão. Chegou na podre agora o Leozão. Maurício. Contra dois, o bloqueio. Caiu. Caiu mais uma bola. Olha o Cruzeiro abrindo frente no placar no momento importante. Imagina como ela não está pesando ali na mão do Rodrigo, que vai sacar. Felipe, William, Rogério. Caiu. Caiu. É ponto do Cruzeiro. Mais um. O Cruzeiro está a um ponto da fase semifinal. Um pontinho para ficar entre os quatro primeiros. 24 a 21. 24 a 21. E uma dor de pé para acompanhar esse ponto. Rodrigo. Canuto atacou para fora. Atacou para fora e acabou. O Cruzeiro é semifinalista da Superliga Masculina. 25 a 21 no quarto sete do jogo. Três setes a um na partida. Comemora o time do Cruzeiro. O Cruzeiro é semifinalista da Superliga Masculina.